Ah, 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 ah Didi, didi, do toque Soltar a putzaria, porra Soltar a putzaria, porra Sei muito bem dessa mina A peça nóis já conhece Sei muito bem dessa mina A peça nóis já conhece Ela pode, 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 pode Ela pode, pode, pode variety Ela pode, pode Ela pode, witch, pode Ela? E aí Faltinho, Faltinho, Faltinho. Faltinho, Faltinho, Faltinho. Faltinho, Faltinho, Faltinho. Faltinho, 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 Faltinho. Faltinho, Faltinho, Faltinho. Faltinho, 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 Faltinho.